Fala galera, beleza? Vídeo de Premier League, vídeo rapidinho, vídeo dinâmico, vou mostrar para vocês aqui as horas da rodada, vou te dar os meus prognósticos, estou testando esse formato de vídeo, me diz aí se faz sentido para você, se você gosta, beleza? Vamos lá? Diretamente então, primeiro jogo Everton e Manchester United, ai que vida dura do Everton, o Everton só tem pedreira daqui para frente, o que mais me chama atenção nesse jogo é a linha de under, eu não acho que vai ser um jogo tão aberto quanto parece, o under 2,75 para mim pagando 1,86 para mim seria a melhor aposta nesse evento, o Arsenal que vem muito bem recebe o Brighton, o Arsenal tem tudo para vencer o jogo, o menos 0,75 para mim já é uma boa aposta, Southampton recebe o Chelsea, Chelsea numa crise eterna, depois de ter pedido para o Brentford, perdeu para o Madrid, está focado no jogo de volta, mas o próprio Thomas Tuchel já disse que não tem como mais reverter, que o Chelsea não está vivo, então muito difícil confiar no Chelsea nesse momento, e eu também não confiaria no Southampton, então assim, jogo que eu vou pular, vou sair fora, talvez um under nesse jogo aí, tá? Watford e Leeds, linhas muito justas, linhas arrumadinhas, DNB para mim é o que vira nesse mercado, não tem nada para fazer, pelo menos a primeiro momento até que a bola role, Aston Villa e Tottenham, aqui sim, vejo o valor no Aston Villa mais 0,25, era para mim jogo para DNB, mas é valorzinho pequenininho, não tem que ter muita pressa, vai com calma, não é porque tem um valor de 0,25 na linha ali que você tem que sair arrebentando tua banca, faz uma entrada pequena aí se você ver valor, beleza? Brandford recebe o Weston, que empatou agora no meio da semana pela Europa League, jogo também de linhas justas, tá? Acho que o DNB aqui está bem calculadinho, o Leicester City recebe o Crystal Palace, também linhas bem colocadas, e o Norwich recebe o Burnham, um jogo horrível que deve cair para a under aí na minha opinião. E por último, o clássico, talvez o jogo do ano, Manchester City e Liverpool, olha que aqui eu vou polemizar, vou polemizar, eu vejo o valor no mais 0,50 do Liverpool, por quê? O empate não é ruim para o City, então o City tem esse duelo direto, e depois tem uma tabela mais fácil do que a tabela do Liverpool, ainda tem o Manchester United pela frente, por exemplo, com um adversário, se o Manchester City ganhar, para mim acabou a liga, porque não vai desperdiçar pontos depois, se o Liverpool ganhar, dispara na frente, tem uma chance maior de título, mas ainda está aberto pela próxima tabela que vem. Então assim, o empate acaba que é bom para o City, o Liverpool está indo nesse jogo para ganhar, o Liverpool tem que ganhar, e eu acho que esse mais 0,50 do Liverpool pagando 1,87 é a melhor aposta para esse evento. Beleza? Isso me dói dizer, porque eu sou City de coração. Galera, espero que você tenha curtido o vídeo da Premier League, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri